A União Geral dos Trabalhadores já fez dois seminários a nível estadual, então resolvemos que nós íamos agora nos encontros regionais para conscientizar, principalmente os dirigentes sindicais, que nós temos que agora mobilizar a sociedade, mobilizar os trabalhadores. Primeiro, explicar o que é a reforma trabalhista, que foi aprovada pelo governo federal e também nos prepararmos para a reforma da Previdência que vai vir pela frente. Então, esse encontro está sendo muito importante, como você disse, nós vamos fazer seis encontros, já fizemos um em Ribeirão Preto, tivemos hoje de manhã em Presidente Prudente e agora aqui encerrando esta tarde de hoje em São José do Rio Preto com as lideranças e com os sindicatos filiados aqui da região. Bom, o que a gente pode esperar da União Geral dos Trabalhadores com essas reuniões? Daqui vai sair um consenso para uma luta, uma luta nacional? Eu acho que primeiro é uma conversa com as lideranças da Câmara dos Deputados, conversar com os líderes do partido. Então, acho que a reforma da Previdência tem que ser bem discutida, nós tivemos uma audiência pública a semana passada na sexta-feira em São Paulo, onde o senador Paulo Paim, o deputado Arnaldo Faria de Sá, levou um relatório onde fala que a Previdência é autossuficiente, ela não é deficitária. Então, acho que nós temos que discutir muito bem essa questão da reforma da Previdência. E essa proposta do governo não é uma reforma, é acabar com a Previdência. Então, a UGT, a União Geral dos Trabalhadores, envolve várias categorias de trabalhadores e nós estamos organizando... Todas convidadas hoje para essa discussão. Todas convidadas aqui hoje para essa discussão. Nós estamos organizando a UGT Estado de São Paulo. Então, para nós está sendo muito importante essas conversas, eu acho que conscientizar não só os trabalhadores, mas a sociedade em geral do que vem pela frente. E Márcia Caldas, ela é coordenadora aqui da União Geral dos Trabalhadores SP, aqui na região. E Márcia, como é que você vê o prejuízo para todos nós se essa reforma for aprovada? Bom, o prejuízo é enorme, né? Para as mulheres, para os ruralistas, principalmente, mas para todos os trabalhadores. Então, a UGT está saindo na frente, fazendo esse trabalho que está fazendo em todas as regionais. Como coordenadora da macro região de São José do Rio Preto, eu me sinto muito feliz de poder estar reunindo todo esse pessoal aqui hoje, uma tarde de segunda-feira, que eu sei que todo mundo muito ocupado, mas vindo buscar informações, subsídios, para a gente poder estar enfrentando essa reforma previdenciária. Quer dizer, num primeiro momento, esse encontro, ele é de informação. Num segundo momento, tem que ser a luta, né, Márcia? Sim, quando a gente faz um encontro de informação, claro que sempre a gente fala da luta, da luta que nós vamos ter que enfrentar e que a gente sempre enfrentou. Agora, mais ainda, mas o que nós precisamos mesmo é sair a campo, é a gente estar próximo do trabalhador. O trabalhador tem que estar próximo ao seu sindicato, principalmente agora, né, porque tem trabalhador que chega para a gente e fala assim, Ah, então, agora o meu patrão não precisa me dar férias, o meu patrão não precisa me dar horário de almoço, o meu patrão não precisa isso, aquilo. Não é nada disso. As informações têm que saírem corretas. A situação continua. O sindicato, ele tem a mesma importância que sempre teve. As negociações, os acordos que se fizerem, todos eles têm lei. Então, a gente está se preparando para isso. E com a Previdência, nós estamos preparando também, participamos de uma audiência pública, que foi da CPI da Previdência, com o senador Paulo Paim, que também nos trouxe informações concretas que a Previdência é forte, que a Previdência não é deficitária. E mostrou realmente quem, de onde vem o rombo, né? Então, tudo isso é informação. Vindo informação daqui e dali, a gente vai pegando e a gente vai tendo subsídios para lutar contra a reforma previdenciária também. Nós teremos muitos prejuízos porque haverá redução, primeiro, nos benefícios, haverá redução, a pessoa terá que trabalhar mais para poder se aposentar. Um exemplo muito claro para as pessoas. Hoje, quando a pessoa falece, aquele que recebe a sua pensão recebe 100%, passará a receber 50%. Então, todo esse conjunto de coisas, além de dar prejuízo para a população, ela retira também recursos dos municípios. Bom, senhor Natal, a minha pergunta para você é o seguinte, né? Você que é o palestrante do dia, você que trouxe a informação, então você, mais que ninguém, vai dizer para mim quais são os prejuízos que nós iremos ter se for aprovada a reforma. Na realidade, o prejuízo é tão grande que não dá para dizer em duas palavras. Em todo o segmento, tanto no acesso, como no cálculo, como na definição de regras, ele é muito draconiano. Precisava fazer reforma, sim, mas precisava fazer uma reforma de gestão do INSS, e não reforma para tirar direito. Podia mexer um pouco na aposentadoria especial, por causa que 99% do auxílio-doença é meio frajuto, tinha que mexer. Então, existe coisa para ser mexida, mas não era desse tamanho, não precisava, não. A situação não é fácil, os trabalhadores perderam muito do seu poder de barganha com essa classe política escandalosamente renal. Então, nós estamos trabalhando no sentido de minorar as circunstâncias. Mas, questão da idade das mulheres, por exemplo, questão relacionada com tempo de serviço, etc. Tudo isso vai ser discutido. Se a gente não ficar atento e não lutar, nós vamos ter muitos prejuízos. Com certeza, os prejuízos são enormes. É a mesma coisa você mudar uma regra no meio do metade do jogo. Que está deficitária, que está, todo mundo sabe, até todo o tempo. Agora, tem muitas formas, maneiras, muitas maneiras de você fazer, sem prejudicar o trabalhador. Questão dos militares, questão da aposentadoria dos políticos. Então, o prejuízo para os trabalhadores é enorme. Tem que conversar com as centrais, não só com a UGT, com a UGT, com a CUT, com a Força, com todas as centrais, para achar uma maneira mais adequada para não prejudicar tanto o trabalhador. Você está dizendo que é a união que vai fazer a diferença, né? Com certeza. Sempre foi e vai continuar sendo.